E aí galera, o Shift tá no ar, tem sol pra caramba aqui, estamos aqui com o nosso amigo Caramelo. E aí galera, beleza? Suave? Tranquilo? Galera, Caramelo, um velho conhecido aí do canal, ele aparece sempre fazendo merda junto com a gente, né? A gente veio mostrar o corticinha dele. Tá aqui ó, agora você tem 30 segundos pra se defender, por que o corticinha chama Anderson? Porque tinha um adesivo gigante do que era do meu mecânico de kart atrás, todo mundo começou a falar que o nome do carro era Anderson, Anderson, Anderson e pegou. E esse Corsa? Era o preto, né? Era o preto. Aí transferiu o nome só, só transferiu. Não entendi, mas tá bom. Galera, seguinte, esse aqui é um Corsinha, que ano que é? 97. 97. Wind 97. Ele originalmente era 1.0. 1.0, já era MPFI, mas era 1.0. Mas, não vamos entrar em detalhes do rolo que ele fez com o outro carro dele. Esse carro aqui agora tem a mecânica 2.2, é isso? Isso, é um 2.2 de Vectra. Então ele tem... 8 ou 16? 8 válvulas. É, tem câmbio e motor do Vectra mesmo. Mostra aqui, ó, como ele se acha o piloto do kart do Agreste. Já põe em banquinho, banco concha, volantinho lotes padrão, manoplinha lotes, o Monster aqui, né? Pra instinto apeseiro aflorar. Vamos abrir o capozete. Galera, como esse é um projeto mais simples, não menos legal, né? A gente vai fazer o vídeo de apresentação e de rolê em um vídeo só. Então tá aqui, abrindo o capô. É um Vectra. É motor e câmbio, né? Motor e câmbio, eu uso o motor 2.2 e o câmbio F18, que é o que vinha nos Vectras mais simples, entre aspas, e nos Astra também, né? Os Astra usavam o F18. Exceto o meu. É, isso daí é um pouco diferente. Mas aqui, então, aí de freio, suspensão? É, então, freio, ele usa os freios do Vectra mesmo original de 256 milímetros, com umas pastilhas de Kevlar, né? Lá da... Pode falar, Marco? Pode, pode. Da Power Brakes. É, já usei antes, gostei e tal, falei, vou continuar, né? Eu usava esse no meu outro Corsa também. É, suspensão, um pouquinho de carga a mais nos amortecedores, e mola esportiva mesmo. Não tenho ideia de qual marca que é, porque já veio com o carro. Entendi. Mas, é, o carro é bem legal, ele é bem travadinho, bem gostoso. E a nível de adaptação de motor e câmbio, o que precisa mexer no Corsa original, pra fazer um swap com ele? Precisa mexer em coxinha, tem alguma adaptação? É, o Corsa, ele tem três coxinhas, né? O lateral, o traseiro do câmbio, e ele tem esse daqui. É, esse daqui por não ter ar-condicionado, não ter nada, ele é mais fácil. Porque você só monta uma chapa em cima do coxinho original mesmo. Então, você faz essa pequena adaptação aqui, e já era, é um coxinho só que você precisa adaptar, mais nada. E os semi-eixos, né? Você tem que encurtar ele, porque o vector, ele é mais largo. Então, você, se eu não me engano, você corta, são dois milímetros ou vinte, não lembro agora. Eu sei que são, é dois alguma coisa. Eu acho que deve ser vinte milímetros, dois centímetros. São vinte, né? Dois centímetros. Você encurta os dois lados, né? Mas é legal, porque ele é mais parrudo. Ele tem as homocinéticas, as juntas, deslizantes, é tudo maior. Então, é legal pra gente que gosta de pontraque D e tal. Então, você tem um conjunto mais robusto. Você pode pegar zebra, buraco, seja o que for, que não vai soltar, não vai quebrar, não vai fazer nada. Entendi. E de injeção, usa injeção original do Vectra mesmo, né? Tirou o próprio Vectra 2.2, sem nada, nem remap, nada do tipo. Só tirou do Vectra e colocou aqui, mais nada. Tanto que ele usa até a chave do Vectra, que pega o code. Trocou toda a parte ali da antena e tal, computador também. E é isso. É bem, é, tirou de um carro e colocou aqui, mais nada. Então, é um Vectra na roupa de Corsa aqui, lobo em pele de cordeiro. Vamos dar um rolê então, né? Vamos, vamos. Bora lá? Tem o último segredo, né? Que foi no último vídeo, não sei se vocês lembram, né? Que eu desmontei o cabeçote. Todo mundo me zoando e tudo mais. Aqui no card, inclusive. Tá, olha lá. O carro já tinha válvula de 43mm de admissão. O original é 40, aponto alguma coisa. Só que a sede de válvula era de 40. Então, não sei como que o carro funcionava, não sei como que tinha compressão. Nossa, tudo pra dar errado, né? Tudo pra dar errado. Por isso que o carro era fraco, lembra? A gente andava bem manco. Você pensava, pô, não é 1, 2, 2. Aí montou certinho essa parte de sede de válvula e tal. Arrancou 1,5mm do cabeçote. E agora, da última, eu botei um comandinho. Achei um cara que queria um comando original e tal. Então, é um comando 2, 8, alguma coisa. E é isso. Aí o carro é bem esperto. É bem legal de brincar. Eu gosto. Show. Inclusive, tem um calor nos carrinhos bons aí, né? A gente já sabe aí no backstage aqui. Então, bora lá, dá um rolê. Vamos. Galera, estamos saindo aqui do condomínio dele. Tem um corvetão aqui. E esse cara aqui gosta das brincadeiras boas, hein? Panameira. KM5 Fire Orange. 992. X5, não sei das quantas. Uma 458 ou 488? Acho que é 458. 488. Tem uma McLaren também, né? Tem uma McLaren. Fica tudo na capa, é meio treta de ver. É louco. Aquele é esse condomínio que tem uns carrinhos bons, hein? A pena que a gente não pode ficar gravando muito, porque... Tem gente que não gosta, né? Mas, assim, só pra vocês darem uma olhada. O negócio aqui é legal. Inclusive, pra quem acompanha o Mundo Fitness, aí o Renato Cariani mora aqui. Pra ver a portezinha dele lá na garagem. Na hora, na hora. Ó, galera, o corcinha com swap é igual gaita, hein? Só toca quem sabe. Que merito que você tenha uma gaita dentro do carro, velho. Eu vou tocar no trânsito, velho. Pra quando não tiver nada pra fazer. Você é doutor que fica tocando gaita dentro do trânsito, mano? A galera dá risada em volta, velho. É engraçado. Olha, olha, olha aqui, olha aqui. Ó, a Aquilari, que a gente falou. Puta que pariu, velho. Ah, f... Fê-maria, alvivaço. É daquela casa lá, do mesmo dono, velho. É, por isso que tava sem os carros da frente. Que ela fica lá no fundo. Aí ele guarda no fundo. Puta que pariu, velho. Tá bom. Ah, né? A gente se diverte com o que pode. Cada um se diverte com o que tem. Se ele se divertir tanto quanto a gente se diverte com esses carros, tá ótimo. A vida dele tá uma maravilha. Assim como a nossa também tá. Cada um no seu lugar. Mano, que cresce em alta, velho. E a gente... E a gente... E a gente... E a gente... Agora que você colocou o comando, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Talvez pelo fato de não ter feito um remap, alguma coisa assim. Mas talvez parece que em alta o comando vem pegando. Porque... E o que eu imaginava? Como ele é um oito válvulas, em baixa eu achei que iria ser mais forte e em alta iria vir morrendo. Olha, você vê o segundinho. Nós quis, pega a terceira, você sente empurrar mais. A quarta vem empurrando mais. E fala, caralho, velho. E tipo assim, eu aprendi um pouco a trabalhar na faixa de torque do motor, né? Quando eu tinha um turbo, eu tinha que vir esmerilhando e jogar com o giro muito alto. Aqui eu não preciso... Que nem eu deixo o corte de segundo fazer uma graça. Eu não preciso nem isso pra ele dar no corte, né? Eu tenho que jogar num cinco e meio aí. Caralho, pausa. Hoje tá bom o negócio aqui, hein, velho? Motorzinho, tá ligado? Continuando. Então, pra quem tem os G81 válvulas, sabe que é mais ou menos ali. Com uns quatro e pouquinho, até uns cinco e meio, ele funciona muito bem. Então, se você trabalha nessa faixa de rotação, o carro funciona muito legal. Você não precisa ficar esboelando. Mas boa, gostei, velho. E outra, agora sim, tá totalmente diferente do que tava antigamente. Porque antes, velho, você acelerou lá, quando você comprou o carro, eu falei, velho, não veio. E aí, justamente, era pro lado do cabeçote, né? Das válvulas, tá com um tamanho diferente de... Enfim. Que agora tá tudo certinho. Pô, gostei pra caralho, velho. Tá da hora. Tem mais umas coisinhas ainda pra mexer. Eu quero colocar o radiador do Corsa com o ar-condicionado, que ele é um pouco maior, ele pega a frente toda do carro. E tem o radiador de óleo pra no seu pé aí, que eu quero colocar também. Inclusive, é o original GM, de Cadete S. Cadete S vem com o radiador de óleo? Caralho, que da hora. Não sabia. Tá bom, hein? Mas você já pegou o carro esquentando uma vez, ou é só por precaução mesmo? O radiador maior. É, é que assim, né? Andar na estrada, assim, dá essa esticada, você tem bastante vento. Quando você anda num circuito, você não tá o tempo todo na reta pegando vento. Então você tem pontos que você tá em baixa velocidade. Você tá esgoelando em baixa, vamos dizer assim, né? Isso mesmo, tá crescendo o carro ainda, né? Então é nesses pontos que você precisa de um radiador bom, de uma boa troca de calor, pro carro não dá ruim. Mas, pô, gostei, velho. Bora pra volta. Vamos para a volta. Agora é impressionante o ponto que continua empurrando de alta, velho. Engraçado que eu acho que parece que esse pneu aqui, parece que ele vem cantando antes da curva praticamente, né? Não sei se tá desalinhado. É, tá, eu não fiz alinhamento nele depois de que eu montei tudo. Você começa a apoiar na curva, dá pra ver que ele já começa a cantar já, ó. E na subida o carro vem. Mas na subida, velho, porra, muito bom, mano. Fechou? Fechou. Então fechou. Galera, finalizando o rolê aqui, tudo certinho, carro, foda pra caralho. Brigadão pelo rolê. É, lá, Zé, eu que agradeço o convite. Tamo junto. Carro, caramelo, top. Gostamos pra caramba. Quando vier mais upgrade aí nos garagem days da vida, nas coisas que a gente for mexendo, a gente vai mostrando o carro dele. Mas tá aí um vídeo exclusivo do carro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho. Se inscreva, deixa aí no comentário o que você achou do carro, o que você mudaria, alguma dica, alguma sugestão, alguma pergunta. Tem muita gente também que às vezes tem alguma dúvida sobre swap e tal. Então deixa aí, o que ele puder responder, ele responde. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar vocês também. Fechou? Fechou. Valeu, OneFift é nóis. Fui. Tchau. Tchau.